Oi pessoal, voltando a falar de mandado de segurança essa semana, eu trouxe para vocês uma decisão do primeiro informativo de 2014 do STJ. É o recurso especial 1.405.532 de São Paulo. Nesse caso, o STJ entendeu o seguinte, que o impetrante pode desistir do mandado de segurança sem a anuência do impetrado, mesmo após a prolação de sentença de mérito. Por que eu trouxe esse julgamento e por que eu acho ele tão importante? Porque essa turma do STJ sinalizou uma alteração de posicionamento dentro do STJ para acompanhar aquilo que o STF decidiu em 2013. Esse entendimento que eu acabei de citar para vocês foi exatamente o que o STF já se manifestou em 2013 a respeito dessa desistência do mandado de segurança. Lá no STF, um impetrante tinha obtido uma sentença de mérito, inclusive favorável a ele, e chegou no STF pedindo então a desistência. O STF possibilitou essa desistência em qualquer caso. No entanto, eu queria te mostrar o fundamento dessa possibilidade. O STF, tanto o STF quanto o STJ, entenderam que o mandado de segurança é um remédio, é uma garantia conferida pela Constituição ao particular. E em deferir um pedido como este de desistência para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário dessa garantia constitucional, configuraria o que o STF e o STJ falaram, uma patente, um patente desvirtuamento desse instituto do mandado de segurança. Então, sinalizando o seguinte, eles excepcionaram a aplicação daquele artigo 267, parágrafo 4º do CPC, que diz o seguinte, depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Então, esse artigo foi excepcionado para possibilitar a desistência do impetrante do mandado de segurança em qualquer tempo, inclusive após uma sentença de mérito favorável a ele, inclusive. Uma última observação, quando o julgamento lá do STF saiu em 2013, muita, muita gente falou que isso era lamentável, essa nova posição do STF era prejudicial à doutrina brasileira e tal. Muita gente falou mal a respeito dessa decisão. Só que o que muita gente não notou é que isso não foi nenhuma novidade em 2013. O STF, lá quem assistiu os debates, viu que o STF, lá o ministro Celso de Mello, citou um acórdão de 2009 que possibilitava essa desistência em qualquer tempo. Relatoria da ministra Carmen Lúcia. Eu até falo para vocês qual é. É o Recurso Extraordinário 231.509 de 2009 já possibilitava isso. Então, quem está falando até hoje que isso é lamentável, que essa novidade de 2013 não foi boa, não se atentou para o detalhe que desde 2009 isso já tinha um posicionamento a esse respeito do STF, tá bom? Então, essa era a dica de hoje. Bons estudos para todo mundo. Eu volto na semana que vem, tá? Então, até a próxima. Tchau.